Olá, o presidente Jair Bolsonaro veio ao Rio de Janeiro para participar da comemoração dos 130 anos de fundação do Colégio Militar, que foi a primeira instituição militar de ensino do país criada ainda na época do Império. Lá de 90, Jair Bolsonaro participou do lançamento de um selo de uma moeda comemorativa, que marcaram a data. O Ministério da Economia publicou hoje no Diário Oficial a portaria que autoriza a contratação de mais de 230 mil profissionais temporários que devem trabalhar no Censo 2020 para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A seleção deve ser feita por processo seletivo simplificado e o edital deve ser publicado até novembro deste ano. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. Serviços por aplicativo tem sido uma importante ferramenta para driblar o desemprego. E essa é uma das tendências que mais crescem no país. São motoristas por aplicativos, gente que faz entregas usando o celular. Uma empresa colombiana que atua no Brasil desde 2017, cresce 30% ao mês nesse setor. E já tem 60 mil pessoas cadastradas. Olá pessoal que acompanha o perfil do EBC na rede. Eu estou mais uma vez no Centro de Treinamento Paralímpico aqui em São Paulo, acompanhando desta vez o treino da seleção feminina de voleibol sentado, que neste ano disputa os jogos para Pan-Americanos de Lima. Todos os detalhes a gente traz no programa Estádio. Eu espero vocês. Até mais.